Meninas, resolvi trazer o tour pela minha cozinha, como eu falei pra vocês, eu tô numa casa alugada, então assim, eu tô vivendo no improviso, ignorem o chinelo lá no fundo, mas é realidade. Então meninas, o último vídeo eu apostei falando que não ia mais apostar vídeos no momento, ou dar um tempo, ou desistir, mas meninas, muitas pessoas tossem muito contra o canal Estilo Rosa, mas eu resolvi continuar, mesmo que demore, me perdoe, mas eu vou continuar. Bom meninas, vamos mudar o assunto, é o tour pela cozinha que vocês me pediram há muito tempo. Aqui é a minha geladeira, fica aqui meninas, debaixo da escada, tá? Como vocês podem ver, fica a minha mesa, minha mesa é de quatro cadeiras, simples, mas é uma mesa que eu gosto bastante, ela é de vidro, tá? Mais pra frente eu vou trocar essa mesa, então fica meu arranjinho aqui, uva, fica minha plantinha, aqui fica esse armário que eu, eu que customizei ele, então ele é amarelo, porque os meus armários tem essa pegada amarela. E aqui tem o meu liquidificador lindo, que eu gosto bastante, minhas plantinhas que amo também muito, pra lá é a lavanderia, mas eu não vou mostrar a lavanderia, que eu estou lavando até roupa meninas, eu estou cheia de roupa, então tá uma bagunça a lavanderia. E ela é bem pequenininha. Aqui fica esse quadrinho, que eu mostrei pra vocês no último vídeo de comprinha, eu coloquei essas florzinhas pra dar, assim, um ar mais alegre na casa. Então aqui, meninas, é uma cadeira, né, que caso vim mais uma visita a gente pega ela, tem uma caixa aqui embaixo, com algumas coisinhas que eu comprei, eu não guardei ainda. Aqui é a minha geladeira, que eu gosto muito dessa geladeira, é uma geladeira muito boa, nunca me deu problema. E fica esse armário aqui, ó, a cozinha tão pequenininha, como vocês podem ver aqui, ó, virando aqui, já tem um outro balcão. Esse balcão fica as minhas compras, tá o meu micro-ondas, fica algumas coisinhas do café, como vocês, eu mostrei pra vocês no vídeo de, é, meu cantinho do café. Então tá do mesmo jeito, isso aqui é um bombonier, que tá com bombom, que serviu até pra enfeitar o aniversário das meninas. Aqui fica a minha plantinha, costela de Adão. Então aqui é isso aqui, meninas, esse armário é só pra colocar compras e aqui talher, tá? Saindo daqui, ó, desse armário, vem pra cá, tem o meu fogão, como vocês podem ver, eu ganhei de casamento da minha mãe. Tá ali, baixinho, que daqui a pouco eu vou fazer o almoço, o leite das bebês, tá? Que eu esquentei, deixei ali, ignoro o barulho. O meu balcão, fica minhas panelas e potes plásticos, ali a louça que eu acabei de lavar, o ajax, que eu dei uma limpada na pia e no balcão. Duas mamadeiras, água mineral, um botijão ali perdido, meu tapetinho e fica uma plantinha ali. Então, praticamente, a cozinha é isso aqui. A cozinha é super pequena, ó, já vindo do corredor, tem a cadeira, esse balcão, a geladeira, a mesa, tem o bebê ali também, né? E meu fogãozinho velho de guerra. Então, meninas, praticamente a cozinha é só isso aqui. Ela é muito pequenininha, mas a gente vai se virando, né, meninas? O corredor é bem escuro, ó, como vocês podem ver. Então, meninas, é isso aqui, é a minha cozinha, tá? Não tem nada chique, nada nossa, mas é isso aqui, meus amores. Então, é essa cozinha improvisada. Os meus armários estão guardados na outra casa, que é a minha casa mesmo, né? Então, aqui só tô com algumas coisas, o meu improviso, né? Eu peguei o básico e tô vivendo com isso. Bom, meninas, esse é o vídeo. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de todas. Beijo, meninas, até o próximo vídeo.